Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que vem ganhando muito foco nos últimos anos, que é como você montar o teu programa de mentoria. Se você ainda não oferece mentoria, eu recomendo fortemente que você comece a visualizar essa possibilidade e mesmo sem ainda estar totalmente preparado, você já comece a falar para a tua audiência sobre isso. Vou explicar porquê, mas antes de prosseguir nesse vídeo, é muito importante que você clique aqui embaixo no botão inscrever-se, vai aparecer do lado um sininho e você vai marcar todos. Isso vai permitir com que você se atualize e veja todos os vídeos que nós vamos publicar, você seja notificado. Então, vamos continuar no assunto. Perceba, hoje, todos os profissionais tentam de maneira, às vezes, desesperada, vender seu conhecimento através de cursos, através de treinamentos e através de mentoria. Quando você está falando com a sua audiência, você pode estar falando no nível que ela entenda ou você pode estar falando muito acima, muito abaixo. De qualquer forma, você tem dificuldade de conectar com ela. Então, você tem que achar a mesma frequência e falar uma linguagem que ela entenda. Essa linguagem, ela vem através do profundo conhecimento do teu público. À medida que você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai vendo cada vez mais detalhes, características nos comentários, nas comunicações que você leva, aquela que está realmente chamando mais atenção, aquela que realmente traz mais comentário, traz mais curtida, traz mais compartilhamento. essa aí é praticamente um pulo do gato. E aí você começa a falar com esse público de uma maneira diferente, uma maneira que ele entende e uma maneira que ele conecta. Uma vez que você faça isso, é muito importante que você comece a falar da tua mentoria, mesmo que você ainda não tenha muito bem desenhado o que você vai fazer. Isso porque você vai acionar um gatilho muito importante nas pessoas que te assistem, que gostam de você, da antecipação. Então, quando você lançar a tua mentoria, mesmo que seja daqui a alguns meses, a antecipação já foi feita, o teu público já está aquecido e pronto, esperando o momento de você lançar. E aí vai realmente da qualidade do que você vai oferecer, principalmente da oferta que você vai fazer para esse público fechar ou não. E aí nós estamos falando de algumas características que você vai ter que falar. uma língua bem adequada, resolver dores e falar também um preço que o teu público possa pagar. De nada adianta você cobrar 10, 15, 20 mil por uma mentoria para um público que está disposto a pagar 2, 5 mil. Então, você precisa falar uma linguagem que esse público entenda. Uma vez que você faça isso, o caminho já está pavimentado para você lançar a tua mentoria. Beleza, Cláudio, entendi até aqui. Mas o que eu vou ofertar nessa mentoria? Bom, é aí que você vai se separar dos meninos, né? É o momento em que os homens se separam dos meninos. É quando você começa realmente a dar valor, atribuir valor para aquilo que você vai oferecer. Às vezes, você tem grande experiência, mas não tem um método, não tem um formato. Eu já investi em mentoria de caras que são muito bons, com bastante experiência, mas não tinham um formato adequado de mentoria e isso acaba reduzindo a entrega e fazendo com que você não tenha um vislumbre muito grande do que está à frente. Isso prejudica, inclusive, o profissional. Então, você precisa encontrar um método, um formato que se adeque à tua entrega. O que eu fiz? Eu participei de várias mentorias com profissionais de nomados. Uma delas foi, inclusive, em Harvard. Percebi que muitos desses caras tinham larga experiência, mas entendiam um pouco de gente. Comecei a aplicar o conhecimento que eu havia adquirido em treinamentos de desenvolvimento pessoal, em terapias e também dentro do Empretec. E criei um método que eu vendo debaixo do guarda-chuva da Global Mentoring Group. Esse método tem vários formatos. Você pode fazer ele online, você pode fazer ele presencial. E eu também criei um formato voltado para negócios, que são coisas bem diferentes. Então, quando você trabalha, por exemplo, um mentor extraordinário, você vai focar na cabeça do profissional. Você vai trabalhar com ele a perspectiva de futuro. Você vai trabalhar propósito, valores. Você vai trabalhar as tarefas que ele gostaria de realizar. Quando você trabalha o profissional, na verdade, o empresarial, você precisa ver em que estágio a empresa está e o que ela está buscando no momento atual. Muitas vezes é um crescimento que não vem. E aí, talvez, você precise regredir na cabeça do empreendedor alguns degraus e entender se ele está realmente conectado com o público para depois dar o salto de crescimento. Isso a gente fala na mentoria de negócios. E também temos uma imersão presencial, que trabalha com o mentor, a autoridade dele. Principalmente porque o conteúdo, muito do conteúdo que é visto no presencial, você já tem no online. A diferença é grande, porque a gente tem aí o contato pessoal. E isso abre muitas portas, tira muitas dúvidas, porque você está ali, frente a frente comigo, e vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Isso realmente tem um preço e as pessoas pagam por isso para ter esse momento presencial e ter um momento fora do Brasil. Muita gente pergunta, Cláudio, qual a diferença de fazer esse treinamento em São Paulo ou fazer lá no Vale do Silício? E a resposta é simples. E ela pode ser resumida numa palavra só. Autoridade. Imagina falar para a tua audiência que você fez um treinamento em São Paulo, ela vai te dar um peso. Se você disser que fez um treinamento online, ela vai te dar outro peso. Se você disser que fez um treinamento fora do Brasil, o peso completamente maior. Ela vai valorizar muito mais. Isso eu falo por experiência própria e falo também em nome dos mentores que foram formados fora do Brasil. A maioria deles coleciona pedidos de mentoria que só surgiram porque esse cara foi para fora do Brasil. A audiência dele acompanhou ele, começou a ver ele de uma forma diferente. Então, vamos voltar ao ponto aqui. Como é que eu vou montar o meu processo de mentoria? Nesses treinamentos, você tem um caminho. Mas, caso você não queira, não, Claudio, eu não tenho recurso agora para investir, não posso fazer os teus treinamentos, talvez mais à frente, o que eu preciso fazer agora? Lá no início, eu comentei um pouco. O primeiro passo é você antecipar a tua mentoria. O segundo passo é identificar exatamente o que você faz que pode somar, que pode agregar na vida desse profissional que você vai mentorar. Então, por exemplo, o meu maior resultado veio através do marketing digital. O que eu posso fazer? Ajudar esse cara, o meu mentir, através do marketing digital. Eu também entendo bastante de estratégia. Então, eu posso ajudar ele a trilhar uma estratégia que vai dar mais resultado para ele. Então, a minha mentoria vai trabalhar isso. Estratégia, marketing digital, para dar o up, para pegar uma estratégia que teria um resultado no mundo físico e eu posso multiplicar N vezes, por conta da mudança que a gente vai fazer na estratégia desse cliente. E eu costumo falar também o seguinte, hoje, se você dar treinamento, se você já tem mentorias e elas são presenciais, você está trabalhando com uma gangorra que está assim. Aqui está o lado presencial, desculpa, aqui está o lado presencial, ele está pendendo para esse lado, e aqui está o digital. Nos dois lados tem dinheiro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa igualar esse peso. E você vai começar a igualar esse peso quando você começa a oferecer os seus serviços no formato digital. Pode ser um curso gravado, pode ser um grupo que você vai acompanhar com reuniões frequentes, pode ser um formato onde você faça as duas coisas, você tem a parte gravada, parte ao vivo, onde a pessoa vai poder tirar dúvidas com você. Nos dois formatos, você vai ter realmente uma... vai igualar essa balança aqui e vai começar a ter dinheiro entrando aqui no passivo, ou seja, entrando enquanto você está realizando outros treinamentos presenciais, e vai ter aqui o presencial trabalhando também. Com isso, o teu faturamento pode dobrar, até triplicar, uma vez que você esteja usando essas estratégias. E a mentoria vem para elevar o nível do que você está fazendo. Então, quando você fala que tem uma mentoria, principalmente quando essa mentoria é high ticket, ou seja, quando a pessoa vai pagar de R$ 5 mil para cima, aí você agrega um valor que provavelmente os teus clientes não vão encontrar em outro lugar, porque eles estão conectados contigo. Então, primeiro, vamos recapitular. Primeiro, você faz a antecipação, você fala da tua mentoria, mesmo que ela não esteja muito bem desenhada, porque você vai criar uma demanda, talvez até algumas pessoas já vão te perguntar, Cláudio, quando é que vai ser a tua mentoria? Isso é importante, até para você medir se a tua audiência está preparada ou não. Segundo, você vai começar a trabalhar aspectos dentro de você que vai permitir com que essa mentoria aconteça. E esses aspectos são a tua experiência. Você vai refletir sobre isso e vai ver como é que você pode agregar valor, ok? Terceiro, você vai definir o formato. Aí entra um pouco do que eu já falei também. Quando você define se vai ser um formato presencial, se você vai fazer um formato que é presencial e é digital também. Enfim, você precisa abrir as possibilidades para ver realmente como é que você vai ter melhor retorno. E aí é um trabalho realmente de brainstorming, você vai pensar bastante, vai escrever bastante e vai ponderar. Uma dica que eu dou é que você pode já pegar um modelo pronto, eu falei dos treinamentos que eu já tenho preparados para isso, mas aí é critério de você, eu não posso decidir por você, quem dera eu pudesse tomar essa decisão por você. O que eu posso dizer é que esse formato já está pronto, está testado, está validado, tem muita gente usando e facilitaria sobremaneira o teu trabalho lá na frente. Então, é bom você olhar para ver que tipo de método pode te ajudar nesse momento e ter uma clareza maior na hora de aplicar, porque o teu cliente, ele não vai perdoar se você fizer uma entrega meia boca. Então, quanto mais preparo, melhor. E aí, você vai, depois desse momento, medir o resultado, você vai avaliar como foi a experiência, com base no feedback do teu cliente, do teu mentir ou mentorado, a gente usa no Brasil as duas denominações, inclusive mentorado é mais comum, mentir é mais comum lá para fora, mas você vai avaliar a opinião dele e você vai começar a ver o que pode melhorar. Seguramente, o teu formato de entrega na primeira versão para a décima versão vai ser muito diferente, você vai agregar muito mais coisa e vai ser muito mais específico. Por isso, não espere um momento ideal. Talvez você vá até inseguro para a tua primeira mentoria, mas é importante que você faça esse movimento. Se estiver com medo, vai com medo mesmo, porque você vai abrir a tua cabeça também para novas possibilidades. Tá bom? Espero ter ajudado. Até breve. A gente volta no próximo vídeo.